Esse é só pra quem tem boda Fica de corte com a mão no joelho e se prepare agora Fica de corte com a mão no joelho e se prepare agora Bate com o bumbo na nuca, bumbo na nuca, bumbo na nuca Tama a sentença de tapa man... Então você dança de Tapanam Desce, sabe? Desce, sabe? É frase a do movimento Rainha do Tik Tok Então você dança, sabe? É frase a do movimento Rainha do Tik Tok Então você dança, sabe? É frase a do movimento Rainha do Tik Tok Aê, 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 DJ Danilinho Beat Solta a putaria 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 Fica de corte com a mão no joelho Se prepare agora Bate com o bumbo na louca Bumbo na louca Bate com o bumbo na louca Com o bumbo na louca Bate com o bumbo na louca Bumbo na louca Bate com o bumbo na louca Bate com o bumbo na louca Bate com o bumbo na louca Com o bumbo na louca Bate com a louca Plude com o bumbo na louca Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica